Legal, né? Nós estamos aqui com o nosso espaço, humildemente, vamos mostrar um pouco do trabalho da cultura popular, mostrar o nosso espaço para vocês, que isso é muito importante, falar de cultura popular, rejuvenescer e enriquecer cada vez mais a nossa história, aquilo que nós amamos. Então, há 27 anos, nós temos o Grupo Filho da Terra, já que agora é o Instituto da Amazônia Filho da Terra há 3 anos, já estamos legalizados. Nós, na realidade, há 27 anos, a gente era um trabalho espontâneo, agora a gente trabalha sistematicamente. Então, nós criamos a exposição do Museu do Folclórico da Amazônia, que é para implantar para o futuro um museu dentro de Belém do Pará. Olha que legal, né? E aí nós trabalhamos com várias gamas de conhecimento, que isso aí vocês vão entrar na nossa exposição, e vocês vão ver. Os mitos e as lendas que estão presentes aqui, como a Matista Pereira, a Curupira, a Cobra Grande, a Vitória Regias, a Amazonas Guerreira, a Lenda do Boto, demais lendas que vocês vão ver, tudo isso faz parte da nossa cultura popular, faz parte do nosso folclórico, faz parte da nossa educação. Então, em cima dessa tecnologia que nós estamos vivendo, nós estamos preservando, nós estamos implantando esse trabalho para que essa cultura não se acabe jamais. Então, nós estamos enriquecendo junto com demais grupos que existem dentro de Belém. Nós temos um projeto específico para trabalhar isso com a comunidade, colégios públicos, instituições, clubes, e a gente viaja bastante para levar essa cultura junto com o grupo de dança Filhos da Terra. Esse aqui é um trabalho dinâmico, onde a gente faz várias exposições itinerantes, estamos só esperando essa pandemia acabar, para que a gente possa voltar à nossa exposição. Filhos da Terra, que tem a marca do folclore paraense. Vamos entrar, vamos conhecer um pouco mais da nossa cultura. E aqui nós temos nossos artefatos indígenas, né? Tudo aquilo de heranças fantásticas que as nossas tribos indígenas deixaram para a gente. Tanto a cerâmica, quanto os artes de flechas, os colados, os folgares indígenas, os amaracas, os trabucos, enfim. Tudo aquilo, aquelas roupagens, tudo aquilo, aquela importância do nosso índio, da cultura primitiva, a gente leva um pouquinho dessa exposição, dentro da nossa exposição a gente leva um pouquinho dessa cultura, que é riquíssima e forte. E dentro da nossa exposição a gente tem o índio, o branco e o negro. Esse legado fantástico a gente se torna um projeto de miscigenação dentro da nossa exposição. Todas as gamas de conhecimento que vocês vão ter agora, retratam nesses três personagens. O branco que veio para colonizar as gamas de conhecimento do nosso folclore, mas ele chega aqui nessa terra e ele encontra quem? Os índios, os primitivos, esse povo que viveu felizes com a floresta amazônica. E de repente, depois de 1630, ele traz o negro africano, que se tornou o negro brasileiro, fantástico, que construiu esse país, que teve muita força dentro dessa cultura. quase toda a nossa cultura, pelo menos uns 50% a 60% é possuído e pela cultura de miscigenação dos negros. Os negros deixaram heranças muito fortes na culinária, nas danças, no batuque, na comida típica, enfim. Então, tudo que vocês vão ver agora, dentro do Museu do Folclórico, é miscigenado por essas três raças, o negro, o branco e o índio. Legal, né? Vamos lá, quase adentrar, que vocês vão ter conhecimento aqui dos nossos expositores aí. Meu nome é Jorge Anderson, sou servidor público, fui advogado durante mais de 10 anos e hoje sou oficial de justiça. Participo como membro do Instituto da Amazônia Três da Terra há mais de 20 anos. Sempre difundindo a cultura, o folclore, já trabalhei também com outros grupos e outras empresas, mas aqui eu finquei a minha raiz cultural. Estamos aqui diante de um grande sonho realizado. É o nosso Museu Folclórico da Amazônia, que faz parte do grande Instituto da Amazônia Filhas da Terra, a marca do folclore paraense. Estou diante aqui do Carimbó e seus ilustres mestres e elementos. Nosso Carimbó, com a dança de maior especificidade cultural do nosso estado, onde reúne aspectos do negro, do índio e também do europeu, é a maior influência do nosso folclore paraense. O Carimbó, ele é difundido e é conhecido mundialmente. Estamos aqui diante de vários mestres, como Verequete, Mestre Lucindo, Cupijó, Mestre Pinduca e tantos outros que realmente contribuíram para a nossa majestosa cultura paraense. Os instrumentos musicais que compõem o nosso Carimbó em base é o nosso Curimbó, um instrumento de pau-oco ou furado que produz som e uma das extremidades leva a um couro de animal silvestre. O Curimbó, que é determinado pelo som, é o pau-oco que produz som, vem do Tupi-Guarani. Mas realmente o nosso Carimbó, ele tem uma maior expressividade na nação africana, onde os negros vieram com todo o seu instrumento, contribuindo para essa formação cultural. E aí vieram também os europeus com os seus braços, os seus movimentos, e o índio com as suas maracas e as suas consões. O negro também veio com o rebolado, com o seu expert de rebolado, e aí juntando tudo isso nós temos o nosso Carimbó, essa dança maravilhosa. Então, temos o Mestre Lucindo aí compondo vários e vários shows, realmente de letras e composições maravilhosas que é difundido em vários grupos folclóricos. O Mestre Verequete também, com toda a sua espiritividade, vindo lá de Coraci, e também outros mestres. Também temos o nosso majestoso amigo e contribuinte também ao SIG Marans, onde trouxe também para o nosso Instituto uma grande ajuda cultural, e hoje também é homenageado, assim como Valsir Monteiro, o nosso grande escritor e contador de histórias. E é isso, nós temos aqui no grupo o Instituto, ele é aberto para vocês, para a comunidade, é para você realmente vir conhecer, vir trocar com a gente experiências maravilhosas, para nós cada vez mais aprendermos com vocês e também contribuirmos para a grande cultura paraense. O Instituto da Amazônia de Filho da Terra, com esse museu folclórico, é uma realização de um sonho, e estamos aqui há 28 anos, trabalhando arduamente para levar até você à cultura popular. Estou aqui diante também de vários instrumentos populares, instrumentos que compõem o nosso arcervo, as belíssimas peças tapajônicas e também marajoárias, que trazem a cerâmica aí como uma grande contribuição para o nosso folclore, para o nosso museu. Aqui todos os dançarinos com a sua indumentária característica, as flores na cabeça, o banjo, o curimbó. E aqui elementos que compõem, que podem ser mostrados para crianças, adolescentes, escolas, a composição das roupas, da indumentária, que é muito vasta. E aqui é uma pequena contribuição do nosso museu para esse conhecimento estudantil, juvenil, infantil, para que a gente possa contribuir cada vez mais com a elevação da nossa cultura popular. Estamos aqui realmente de braços abertos para toda a comunidade em geral, acadêmicos, universitários, e o povo, o povo realmente que vem para beber da fonte aqui do nosso Museu Folclórico da Amazônia. Estamos aqui realmente diante de vocês e muito, muito, muito agradecidos por essa oportunidade de estarmos oferecendo a você todo este acervo que foi realmente lutado, realmente foi combatido por todos nós, e principalmente pelo nosso diretor e nosso folclorista, nosso presidente, Alexandre Costa. Forte abraço e venham. Por isso aí. Meu nome é Heloísa Portal, eu sou servidora pública do Estado, sou enfermeira e faço parte do Instituto da Amazônia Filhos da Terra há 26 anos. Dentro desses anos todos do Instituto, nós temos a criação do Museu Folclórico da Amazônia. O Museu Folclórico da Amazônia, ele abrange vários temas, entre o grupo folclórico em si, que é o grupo de dança, mitos, lendas, danças, artesanatos, e entre eles nós temos também a nossa biblioteca. A biblioteca, ela tem uma vasta literatura de nossos autores paraenses, revistas, livros, e essa biblioteca, ela é levada para a exposição do Museu Folclórico, principalmente nas escolas, onde as crianças podem consultar, podem pegar, podem fazer pesquisas, os próprios professores podem também estar consultando essa literatura. Dentre os nossos principais escritores paraenses, nós temos o Valsi Monteiro. O Valsi Monteiro sempre foi um apreciador do Instituto da Amazônia Filhos da Terra. E um dos seus maiores livros, a sua maior literatura, foi Visagem e Assombração de Belém. Sempre fez parte do Instituto, cada lançamento de livro, a gente fazia toda essa abordagem da dança para incentivar incentivar e abrilhantar a questão do lançamento do livro. Então, Visagem e Assombração de Belém foi um dos seus maiores marcos dentro da literatura, além de outros escritores paraenses que nós temos. Valsi Monteiro também foi homenageado pelo grupo em outro projeto chamado Cordão de Bichos, em que a gente homenageia é um mito, uma entidade paraense. E o Valsi Monteiro foi um dos nossos homenageados no Cordão de Bichos, em 2018. Então, a literatura está aqui, ampla para a consulta e à disposição para todos que quiserem apreciar e fazer suas pesquisas dentro do Museu Folgólico da Amazônia. Olá, eu sou atendor Medeiros, eu participo do grupo há uns três anos, eu sou profissional de educação física, trabalho com a terceira idade em uma organização mais fundamental e eu participo do grupo porque eu adoro a cultura. Então, foi um lugar onde eu me senti bem e tive muita aprendizagem. Vou falar um pouco sobre a nossa quadrilha, que são marcadores, tem uns casais que fazem nossas apresentações. De início, era uma dança europeia, mas chegou no Brasil como uma dança que foi para o Salão e aí ela tomou o rumo da cultura popular. E quando ela veio para a cultura popular, ela já ganhou esses perfis que vocês estão vendo de detalhes, da forma, da roupa e aqui é alguns personagens da nossa quadrilha que nós temos, nós temos várias danças. Olá, eu me chamo Leide Gonçalves, tenho 40 anos, sou professora do Estado e faço parte do Instituto Filhos da Terra há 19 anos e convido você para conhecer um pouco da nossa Marujada de Bragança, festividade que tem a mesma origem da Irmandade de São Benedito. Em 1798, quando os senhores atenderam ao pedido dos escravos para a organização da Irmandade, em agradecimento, saíram de porta em porta comemorando. Desde então, há mais de 200 anos, a Marujada acontece no âmbito da festividade do glorioso São Benedito, que ocorre de 18 a 26 de dezembro no município de Bragança, no nordeste do Pará. O ápice da festividade ocorre no dia 26 de dezembro com a procissão de homens marujos e mulheres marujas percorrem a cidade os homens trajando calça branca, blusa branca, o chapéu e uma fitinha vermelha no braço direito. As mulheres trajando blusas brancas, saia rodada, chapéu, com plumas e penas de pato, com vistosos enfeites e muitos adereços como os colares e pulseiras. Além de Bragança, a manifestação se ramificou em outros municípios vizinhos, como Coatipu, Augusto Borreia, Primavera e Traquateua. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da nossa marujada de Bragança. Temos aqui os personagens do Boitinga, Boitinga de São Caetano de Odevelas, também muito tradicional nesse elemento regional, os cabeçudos. Temos aqui as nossas confecções, nossas camisas. Você verifica também o grande do Marajoara, com toda a sua expressividade negra, sensual, lá da ilha do Marajó, com todo o seu encantamento, o seu amor idílico. Aqui o Vaqueiro do Marajó, figura típica marajoara, com seu chapéu, com seu laço, com seu tamanho, com a sua roupa, com a sua capa para se proteger do sol. E você vê aí o Vaqueiro do Marajó representando a garra, a força do Marajoara. E aqui, a nossa dança do Abaluaê, nossa dança que traz a herança afro, afrodescendente, com toda a sua herança, sua manifestação e o seu encantamento. Agora, adentre, adentre para o nosso museu que você virá mais personagens. E nós aqui temos dois personagens importantes também. Aqui, a nossa Índia, que faz parte do nosso famoso boi bumbá. E aqui, o pássaro Uirapuru, que faz parte do Pássaro Junino. E agora, eu convido você para entrar e conhecer o nosso museu. Olá, gente! É uma satisfação muito grande estar participando desse projeto do Instituto Filhos da Terra. Filhos da Terra. Eu me chamo Alexandre Miranda, coordenador do grupo para folclórico Flor da Amazônia. E eu admiro muito esse trabalho maravilhoso que é feito pelo Alexandre Costa, do Instituto Filhos da Terra, onde mostra um pouco desse trabalho maravilhoso, dessas figuras folclóricas, onde as nossas raízes, da nossa mata, da nossa cidade, o conjunto de carimbó, as nossas tradições, não só do mês de junho, mas sim do ano todinho, como vocês podem observar, esse acervo maravilhoso. Aqui estão algumas tradições nessa oficina, nesse projeto maravilhoso, que é realizado as oficinas. E como vocês podem perceber aqui, algumas ferramentas que é utilizado para a construção desse material. como vocês podem perceber aqui, tem um pouco da história do nosso Boi Bumbá, tudo isso confeccionado aqui nesta oficina. Olha, percebam aqui as nossas tradições, nossos brinquedos de Meriti, pião, coisas maravilhosas que retratam o nosso folclore e o nosso dia a dia dentro desse projeto maravilhoso do Museu do Folclore. Isso é um pouco do que nós estamos valorizando dentro desse projeto. E você pode também estar visitando esse trabalho maravilhoso realizado pelo Instituto Filhos da Terra, Museu do Folclore Amazônico. Segue, que tem muita coisa maravilhosa ainda para você. E aqui nós temos os nossos personagens do nosso Boi Bumbá. Dentro dos projetos do Instituto da Amazônia Filhos da Terra e o Museu Folclórico, nós temos o Cordão de Bichos, que é um evento que acontece todo mês de agosto na Semana do Folclore. E o Cordão de Bichos vai pelas ruas da cidade com todo o nosso acervo, mitos, lendas, brinquedos populares, o artesanato e o Cordão de Bichos, os personagens, onde os componentes do grupo vestem os personagens e saem pelas ruas da cidade. Música Ah, como é confessar a beira-mar, noite de luar Ah, como é confessar a beira-mar, noite de luar Ah, como é confessar a beira-mar, noite de luar Ah, como é confessar a beira-mar, noite de luar Ah, como é confessar a beira-mar, noite de luar Ah, como é confessar a beira-mar Ah, como é confessar a beira-mar Ah, como é confessar a beira-mar Muito bem, amor O Museu Folclórico da Amazônia é o nosso projeto que foi aprovado pelo edital do Sesc na Lei Aldir Blanc e é o projeto que a gente vem incentivando cada vez mais a nossa cultura, o nosso folclore dentro da cidade de Belém e expandir para outros locais. Então, Sesc e Aldir Blanc foram um grande incentivo para a realização desse projeto Museu Folclórico da Amazônia.